E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa campanha co-op que eu estou fazendo com o Esparta Gamer. Fala aí Esparta Gamer. Com certeza com vocês, quem for é o Esparta Gamer, eu estou meio com mais um vídeo. E dessa vez eu levei um pau no vídeo passado, né, que é o lado dos escravos aí. Mas tudo bem, né, vamos ver se a gente reveza isso aí, como sempre a gente fez. Com certeza, meu amigo. Vamos conseguir sim. Bem galera, já fazia um tempo que nós não havíamos gravado, porque é a falta de horário mesmo, pessoal. Agora está dando tudo certo, vamos ver se vai dar tudo certo até o final dessa campanha, né Esparta. Ah sim, com certeza. Bem, vamos lá. Está aqui no meu turno. Eu tenho que pensar, cara, que eu não sei o que eu fiz. Tem que acabar com aquele exército ali que está na minha cidade. Cadê, cadê? Opa, é mesmo? Como é que eu faço para o computador controlar para mim minhas finanças? Deixa eu ver. Não tem, né? No Home 1, no Home 1 tinha. No Shogun tem também. Eu acho que aqui não. Você pode aumentar o imposto e tal. Não, mas tem que ter um, que o computador cure disso para mim, mas não tem. Eu estava até pensando em aumentar um pouco o meu imposto, porque eu estou ganhando um pouco. Tem que investir mais nas minhas cidades aqui. Uhum. Tá, é essa unidade que eu vou deixar ela bem estratégia aqui, porque eu quero atacar depois a Liga Estrusse. Bem, não vai dar para eu movimentar o Esparta aqui. Não? Não. Deixa eu ver se dá para eu pegar um pouco mais de cavalaria aqui. Mercenária mesmo, porque o meu exército também não está nada bom. Mas se quiser ficar com a cidade, pode ficar. Não, pode ir. Vou deixar contigo mesmo, na sua cidade. Ah, não vou conseguir sustentar a cidade não, meu filho. Quer coisa, a gente aumenta o imposto, faz de tudo aí. Com certeza, vamos ver o que vai rolar. Tá, vou finalizar o meu turno e vamos lá para o Esparta Game. Bora lá, galera. Oh, rebelião eminente. Eu sei disso, meu filho. Só ordem pública, hein? Não é? 101. Negativo. E eu ainda posso reconstruir ainda. Eu não vou reconstruir até para destruir esse exército. Sim, não faça... Acho que não é melhor fazer nada. Senão ele vai me atacar de novo. Eu vou reconstruir... Mas esses eslavos aqui... Cara, você acha que é bom eu investir em core aqui? Nós estamos em guerra com ele? Contra quem? Os eslavos. Eslavos? Eles são os escravos, né? Ah, eu estou vendo... Estou vendo uma coisa e pensando na outra. É, são os escravos. Olha, tem uma unidade aqui deles que está muito fraca, só que ele tem uma... Ele tem Piking. Aham. Mas está morrendo, mas está morrendo. Como está a sua finança aí? Mas está ótimo. Eu perdi dessas duas cidades, está ótimo. Tenta dar uma... Mas eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Mas eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Ah, eu tinha espiã. Eu acho que eu ataquei a espiã. Com a espiã minha. Então vamos fazer isso. No próximo turno eu vou atacar com a minha espiã. Diminuir mais o exército dele e vamos partir para cima. Eu te agradeço por receber minha embate. Eu espero que você consiga com a lógica da minha causa. Esparta, vamos ver aqui. Esparta, o que você está querendo fazer aqui? Como é que eu dou uma cidade para você? Não tem como eu acho, Esparta. Não tem como? Não. Que coisa, velho. O Home 2 não tem isso. Que coisa. Então, tudo bem. E aí, pessoal. A gente... É a primeira vez que eu estou fazendo uma copia aqui. Então... Eu não sei direito. Vamos lá, velho. Olha, eu sei zoa, cara. Se eu sair dali, da Coreia, E voltasse para o meu país, assim, onde eu sempre fiquei, Eu posso refazer. Eu posso ir para o outro lado. E você pega essas cidades para você. É, você quer abandonar elas? Porque realmente, eu estou acabado, praticamente. Não, vamos tentar. Vamos tentar manter ela. Se não der... Você acha que o bom é manter Coreia? Você acha que vale a pena manter Coreia? Então, é porque... Eu acho que nem o objetivo nosso... Está relacionado, né? É ela, né? É mais a Mesopotâmia. Porque eu não sei com que a gente vai fazer isso. E com a Ibéria. E essa Ibéria aí fica onde? Fica do meu lado, não é? Lá do outro lado. É, essa daqui, ela fica lá no... Aperta no objetivo aí. Então, ela fica do meu objetivo, né? Aperta no objetivo e aperta em cima. Da Iberlin aí. Caledônia. Eu estou apertando. Você apertou, olha. Ela não subiu? Não, aí. Espera aí, ela... Fica nessa região, olha. Ah, subiu. Olha, até seria interessante se você mantivesse ela... Olha. Isso. E... Deixar sua força... Só nessa região. E fosse subindo, né? Não, não. Estou certo. Porque aí, ó... Você vai... Depois você vai ter quem... Depois você vai ter que atacar os Suevos, né? Uhum. E atacar... É. Eu acho que é até interessante você ir por aí. Deixa... Pode deixar quieto. Vamos fazer um pacto de... Não agressão com... Com os Arvenos. Não, tá certo, então. Uma aliança com eles, também. Você acha bom é consertar a minha cidade? Sim. Tá bom. Tenta deixar ela mais pra você fazer unidades, também. Medina, eu vou consertar Medina. Aham. Não, mas... Eu não sei se eles vão atacar a cidade. Eu acho que não, porque... Eu tenho as minhas unidades aqui, eu acho que eles não vão atacar. Eu acho que eles não aguentam. Deixa eu... Ok, então. É. Tá, mas... Tá tranquilo agora. Eu vou... Peraí, tá dando menos 2 de food isso aqui. Eu vou tirar algumas coisas aqui que vão dar menos comida. Isso aqui dá 2 de food nos 8 de food. Deixa eu ver isso aqui que vai adiantar. Vou ter que construir isso aqui de qualquer jeito. Beleza. Vou passar o turno então, beleza? Pode passar. Ok, então. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser bem interessante, hein? Uhum. Vai mudar um pouco o rumo. Porque a gente estava pensando em... Em vir aqui atacar os Arvenos, né? E aí, a comunidade deles ali, ó. Eu me pergunto por que nós não somos alianças firmes e amigos. Até nós queremos uma aliança defensiva. Deixa eu aceitar. Depende. Se for atacar uma facção, você vai ter que entrar em guerra. Se for atacar a Macedônia, né? É. Deixa eu pensar. Eu já tenho um pacto de Nogre e São Coelhos e um tratado comercial. Acho que eu não vou fazer não, hein? Por enquanto, não. Ah, tranquilo então. Lusitânia. Saracusa. Veio que a ordem pública aumentou. Sério? Duas cidades. Ah, então tá legal. Mas quando ficar, né, você sabe. Ficar frio novamente. Nossa, aumentou bastante, meu filho. Dá azul, cara. Pode ser até uma boa. Quem é esse cara que expulsou ele? São rebeldes. Não, expulsou os rebeldes, você viu? É, então. Mandou pro seu território aí. Rebeldes. Você já tá tendo... Ixi, me atacar. Acho que não vale a pena. Quem? Não vale a pena lutar essa batalha? Se eu lutar? Não vale a pena. Se você está falando que não, então... Quem que tá atacando você? Ah, é o mesmo? Não vale a pena. Ah, é resolução automática. Não vale a pena com isso. Já foi. Foi até bom. Eu perdei um pouco dos meus exércitos, porque você pode defender a sua cidade, né? Não vale. Eu vou matar os caras. Não quero mais os caras, mas não. Ixi, atacaram. Me atacaram novamente. É, mas ó... Não adianta, eles vão perder. Vamos fazer resolução automática aqui também. Náxica. Estamos com 80... 80... É, atacar, né? Agressivo, porque é a única que dá mais. Opa. Você tava com uma aliada ainda, ó. Já era. Parece que tá ferrado comigo, meu amigo. Ó, o jogo já tá começando a virar, velho. Tá começando a... A ir pro seu lado, até. Sim, sim. Vamos prender. Vou matar tudo. Vou matar tudo. Não quero escravos mais, não. Ó, matei, ó. Escravos do pressing. Isso. Tem até uma cutscene aí, pessoal. Tá vendo? Já passei ela também. Vou passar também. É, passei. É, agora tem que... Tem que acabar com a Liga Estrusse. Olha a facção destruída, hein? Você acabou com a facção deles. Só tinha aqui do escravo. É. Mas já é uma coisa. Eu vou... Genua. Genua só... Eu vou... Agora que eu comecei a prestar mais atenção em comida, no Shogun 2. Que eu não prestar... Uma coisa que eu não sabia nos tutores era a questão da comida. Que quando você faz comida, eu pensava que aquelas negócios de comida que dava dois, eu pensava que era cada turno dava dois, entendeu? Não, não funciona assim. A gente ficava dois só. Aí se eu pudesse construir outra coisa, eu tirava a comida, entendeu? Ele falava, ó, isso aqui terá comida. Entendeu? Aí sempre fica estabilizado, né? A comida. Sempre. Eu vou fazer uma coisa aqui, que a ordem pública vai ser... Vai aumentar. Sem contar que eu vou ter riqueza. Mas nem tanto pela riqueza marítima. É porque eu não vou perder nada de comida e vou ter ordem pública e influência cultural. Eu só não sei aquele exército meu, de Medila. Eu não sei de onde eles tinham saído. Não, é da cidade. Da cidade, né? Eles ficam. Eu tô até pensando em acabar com esses rebeldes aqui, que pode ser que venha dar trabalho pra você, o Esparta. Pode acabar com eles, à vontade. Eles estão muito fortes, se tiver. Não, estão fracos. Pode acabar com eles. Peraí. Deixe-me dar uma olhada aqui. Vai ser a volta pro seu país, porque senão você tá... Sim. Não vai aguentar. Eu estou com medo de não poder. A sua comandade. Prontado para a guerra. Ah, upou aqui o meu general. Esse aqui é muito bom. Que vai dar moral pra nossas unidades. E sim, meu amigo. E aqui... E aqui, olha... Nossa, tá tendendo ilegal. Agora que eu tô entendendo mais o tal a questão de comida, agora eu tô mais tranquilo. Prontado para a guerra. Prontado para a guerra. É, sai. Boa. E aí, eu vou atacar eles. Já era. Vou acabar com eles. Automático aqui mesmo. Bem, eu tô fazendo isso aqui tudo, pessoal. Porque a gente tá jogando co-op, né? Então... Coloquei atitude agressiva. Acabar com esses caras. Porque a gente é assim, né? Não dá moleza, não. E esse começo, galera, é mais para tirar os rebeldes, né? Porque ocorreu bastante coisa ruim aí com a gente durante essa campanha. Mas agora a gente... Como eu aprendi coisas novas também, que agora eu tô mais tranquilo. Com certeza. A campanha vai terminar e só vamos crescer aí agora. A tendência é sempre aprender, cara. E é bem legal. Ah, deixa eu ver. Vigilão. O Pou aqui, meu general, cara. Tá ficando bom. Vai sim. Vamos lá. Nobre. Ah, esse aqui é interessante. Esse outro também. Foi. Eu acho que eu saí até ganhando, porque... Até que eu vou ter um pouco de experiência. Com essas unidades. Vou trazer agora ela pra Velatry. As duas. Pra descansar, né? Pra poder... Isso. Ficou boa ideia. E vou trazer aqui também pra Roma. Acho que é isso. É... Bem... Estava pensando muito, muito mesmo em atacar a Liga Estrusia. Não sei se eu faço isso. Você acha, Esparta? Mano, a Liga Estrusia tá muito forte ainda. É uma honra... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho algumas unidades aqui, né? Mas eu acho que eu vou deixar recuperar. Te ajuda, porque eu tô com um exército. Tô com seis unidades ali na Liga Estrusia. É? Olha lá. Na Liga deles. Próximo para as ordens. Uma unidade lá. Vou fazer o seguinte. Vou contratar um rebelde aqui. E vou mandar esse meu navio. Na frente, né? E agora eu vou pegar essa unidade que está aqui em Neápolis. E vou tirar ela um pouquinho só. Isso. Nossa, é um exército. Vou deixar ela um pouco recuada. Poderia até chegar próximo. Olha só. Fazer o seguinte. Pode atacar que você consegue. Não, é difícil, mas... Mas você consegue, você consegue. Eu vou recuar um pouquinho esse navio. Tenta colocar mais unidade só. Um pouquinho mais. E vou deixar essas duas unidades juntas. Porque se eles forem vir atacar. Fazer uma batalha naval. Eles vão perder. Eles não vão aguentar aqui não. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma... Gordipromática. Não, você pode ir lá. Porque eu estou precisando de dinheiro. Criatinhos. 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 Acordo comercial. Acordo comercial. Está meio demorando. Não sei por que é isso. Acordo comercial. Baixa. Está demorando um pouco essa... Essa área de Diplomacia para você também, será que é o Co-Op? Por isso que demora? Não, não. É praticamente mesmo. É praticamente mesmo. Cartago. Deixa eu pensar. Não dá muito. Poderia até aliar, fazer... Não, vamos fazer um comércio com Cartago. Se eles quiserem, não, não querem. Vocês estão bem-vindos. Todos os meus ancestrais e pessoas esperam. Acho que é só isso mesmo. Vou passar para você aí, Spartan. Beleza. Vamos lá. Acabamos com rebeldes lá no Esparta. Perfeito. E com as revoltas, então agora vai ficar um pouco mais tranquilo até. O rebelião aonde? Medilo. Como rebelião... Ixi, fodeu de novo. Preciso de soldado lá. Tá, pode deixar. Eu tenho essas minhas duas unidades ainda que estão no seu território. Qualquer coisa eu mando ela voltar. Não, não. Tranquilo. A questão é que eu preciso de um exército aqui meu, entendeu? Aham. É, eu... Eu acho que você já pode... Tenta tirar essa sua unidade em Massíria. Vamos ver como que fica a ordem pública. Fica ruim. Fica ruim? Fica muito ruim. Porque qualquer coisa você mandava para Medilo. Porque você vai concentrar suas forças agora... Aí. Nessa região, né? De Core. E começar a subir. E Core tá muito ruim também. Tá... E tá piorando também aqui em Core. Só no próximo turno que vai melhorar. E aqui também é a mesma coisa. Medilo. Marador de ordem pública por turno. R$1.50. Tá bom, eu vou construir isso aqui. O que tá pegando é a questão econômica, né esparta? Para a gente? Isso. Ok... Flights. É isso aqui. Então é isso mesmo, amigo. Tem que verar meus navios aqui. O comércio, né? Aham. Deixa eu ver o que eu posso fazer, porque realmente tá bem difícil pra mim. Com medo dessa campanha. Acho que eu vou comprar um general aqui pra mim. Vou cuidar pra mim da cidade. Ih, eu não tenho dinheiro. Não, como eu não tenho dinheiro? Como eu não tenho dinheiro? Quase que tá, sua? Eu não tô entendendo. É, eu preciso de 325 de moedinha, né? Pelas lá. Sim. E eu tenho 325 de general? Será que eu já tenho 3 generais? Não, eu tenho 3 generais. Você já tem 2. Ah, você tem 3. Aqui, ó. Que tá aqui na... Onde? Na Liga Estrusse. Que nós vamos atacar. Mas ele é 1... Ah, tá certo. Droga. Faz o seguinte. Vamos atacar a Liga Estrusse e já depois... Você já coloca pra recuar, velho. Esse seu general. Coloca em Gênua. Tava... Acho que colocando em Gênua, já vai melhorar a ordem pública das duas cidades aí. Tá, eu tô colada com ela aqui. Minhas habilidades são suas. Vamos ver o que eu posso fazer. É, eu tô melhorando. Tudo bem. Vamos melhorar no próximo turno. Tendência é melhorar a demorar. É isso. Quem continua me dando dinheiro é... É Massália, né? Aham. Tá achando legal. Como assim eu tô preocupado. Nossa, Massália você tá ganhando muito dinheiro até. Sim, sim. Ela que tá me dando dinheiro, na verdade. Sem ela... Se essas duas cidades começassem a dar dinheiro. Gênua e Medilla, vixi. Uhum. Mas Medilla logo vai tá começando a dar já. Você já tá vendo. Tá terminando já, né? Começando a dar já dinheiro de volta. Isso é bom. A questão que eu não sei porque o pessoal tá triste. Deu. Mas tudo bem. Eu vou passar o turno aqui. Vamos atacar agora, né? A cidade da Ligestrosse. Isso. Já até morri meu exército já pra lá. Faz um cerco aí. Você fez o cerco? Ah, não fiz porque... Porque a coisa é até pegar a cidade pra você. Não, não. Como todos os deuses olham nos debaixo, eles também devem se perguntar por que não somos mais alianças defensivas. Não, não vou. Será que essas palavras são de uma língua soberana? Se assim, então eu devo aceitar-las mesmo que eu me despeio deles. Seracusa. Olha lá, olha lá. Era isso que eu estava prevendo. Talvez a... Nossa, cara. Essa jogada que eles fizeram aí, eu não sei se foi muito boa pra eles não. Apesar que eles podem pegar e atacar as minhas cidades depois, né? Com essa unidade que ele tirou aí. Se destruir essa Ligestrosse aqui, ele vai começar a perder unidades. Depende do exército que está ali. Sim. Mas nem deve ter um exército ali. Preciso de uma ordem. Deixa eu ver. Tá complicado. Esses caras... não são bobos não, hein, Sparta. Deixa eu ver. Boa, qual é o exército que está ali? Ah, agora eu posso atacar a cidade deles. É, mas... Tá ligado que... Eu não vou chegar. Em um turno. Na cidade deles. Não chega. Como isso? Como assim não chega? Não chega. Nossa. Nenhum. Sério não, velho. Ah, peraí, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte. A não ser que a... Que o meu barco ataque a cidade deles. Mas vai estar complicado porque eles... Eles vão ter exército. Caraca, velho. O que que esses caras fizeram, hein? Só pra mim atrapalhar. Pega o seu ali, classe 1, miné... Miné em ser... Isso, coloca do lado. E eu... Isso. Será que eu... Eu ataco o navio deles? Você não sabe bater na voz, que se eu saio perder o exército todo. Sim. Mas não é automático. Será que não dá? Cara, ele tem mais unidades que você. Ah, realmente. E as suas unidades não ajudam, né? Não, não. Então vamos lá. Vamos tentar atacar... Vou tentar atacar a cidade deles com... Com os meus barcos aqui. E? Caraca, velho. Não aguento não, Spartan. Deixa eu ver. Não aguento, velho. É muita unidade? Muita unidade eles. Tá quanto a balança? Tô até querendo... Tá quase... Quase eles tão cheios. Porque ele tem a guarnição da cidade. Mas é tanto assim a guarnição? Tem. Tem a guarnição de exército. E tem a guarnição naval. A elite tem... A elite tem... Essa unidade... Essa unidade... Que é naval. E tem uma unidade... Terrestre. Cara, eu não sei o que eu faço, velho. E você não apareceu aqui, velho. Eu tô do teu lado. Para ajudar. Porque não aparece a sua unidade. É todo teu lado aí, ó. Será que dá pra gente manter um bloqueio? Dá pra manter um bloqueio. E você atacar eles, aí dá pra gente ver com que... Mantenha um bloqueio. Mantenha um bloqueio. O que você acha? Boa, boa. Mantenha um bloqueio porque o próximo turno é o meu. Isso. Bloqueio! Pode manter um bloqueio. Porque aí, ó. Aí vai ter só... Você vai atacar a cidade deles, aí. Pode até ficar pra vocês, mas... Vamos acabar com eles. Não, fica pra você. Vai dar, sim. Vamos ver se dá pra eu atacar, né? Tá. Vamos fazer uma pesquisa aqui, velho. Vamos fazer uma pesquisa que... Venha dar dinheiro, né, pessoal. Que a situação não está fácil, não. Hum, tá mesmo. Olha. Dois ricos. É, eu acho que isso aqui vai ser interessante. Opa, isso. Beleza. Vou passar pro Spartan, então. Que não há nada a fazer. Beleza, então. E vamos ver como vai ser a batalha lá. Vai lá. Tá contigo aí, Spartan. Ô, mano. Esqueci de movimentar essas minhas unidades. Ó, não dá pra eu... Você atacar? Pra eu é... É. Peraí, peraí. É que tá movimentando as minhas unidades. Tá certo. Desculpa. Agora... É, não dá. E eu posso andar livremente aqui pelo local. Então, você não tá em guerra com ele, pô. Dá uma olhada aí. Entra em guerra com eles, eu não tô em guerra. Entra em guerra com eles. Ah, beleza. A diplomacia já ataca eles. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ok, então. Sei que falou. O que é o nome deles, né? Diga isso pra você. É um cavalinho, né? Isso. Estou... Leve. Estou em guerra contigo. Declarar guerra. Pronto? Prontinho. Agora tenta atacar eles. Não dá pra atacar. Sério? Aham. Pelo menos, pelo menos... Estou aqui bem do lado, está de Deus. Isso. Pelo menos, se eles forem atacar a gente, você vai servir de apoio. Quer que eu compro mercenários? Eu acho que seria até interessante, hein? Porque não sei se a gente aguenta não, hein, Spartan? Apesar que eu tô achando que eles não vão atacar... Não vão atacar a gente. Eles vão querer vir pra minha cidade de Neapolis, aqui. Ó, peguei mercenário. Só você tem que me pagar depois, porque realmente eu gasto todo meu dinheiro nesses mercenários. Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que Roma vai ser bem grata. Tem coisa pra construir aqui na cidade. Opa, abriu um lugar novo. E agora vai ter que construir mais coisa na minha cidade. Vamos lá. Vou passar o turno, porque eu já fiz tudo que era fazer. Você tá ligado que você tem um exército rebelde aí, né? Eu acho que é aquele exército que a gente bateu nele aí. Deixa eu ver o tamanho dele. Ah, pouquinho. Eu acho que não aguenta com a guarnição da cidade. Não aguenta não. Por causa da cidade que tá começando a entrar, entendeu? Por causa do... Mas não podemos deixar eles crescer, né? É, com certeza. É porque é a da guarnição, mano. Aham. Vamos ver o que vai dar agora, hein, pessoal. Isso, você tacar. Mas acho que não vai dar não, porque eu recrutei mais mercenário, então a sua chance deve ter aumentado um pouco. Aham. E eu tinha a minha espiã, que está aqui, e eu nem mexi com ela. Podia ter... dar acesso. Quem? Os arvênices. Acho que eu vou só se pôr um tratado comercial entre... Isso, tenta fazer... Tenta fazer... Tenta fazer... Eles aceitaram. Não, agressão, essas coisas. Nossa, eu fiz... Eu vou fazer um próximo, não. Um próximo. Quando for minha vida. Porque se você der acesso militar pra ele, ele pode chegar perto da sua cidade ali, daqui a pouco atacar você. Mas aí vai... Todas as ações que ele for fazer trato, vai dar como traição. Ih, meu amigo, eu acho que eu vou fugir, hein. O que aconteceu? Os caras querem... Querem... Querem guerra, velho. É muito... É muito grande? É... Seria... A gente teria que fazer uma jogada de mestre, velho. Eu não consigo ver, por isso que eu não... Porque são lanceiros... Não sei se você pega a cavalaria e só passar em cima já era. Os lanceiros, né? Mas eu só tenho só uma cavalaria. Eu tenho duas. Você tem duas? Mas você não tá servindo de apoio aqui, velho. Não sei por quê. Como isso? Eu não tô entendendo. Também não tô entendendo. Se fosse de apoio, a gente vira ali esse negócio. Sim, com certeza. Seria bem fácil. Faz o seguinte. Não ataca. Sai. Tira. Sai. Sai. Pai de fazer o cerco. Vou dar a retirada, né? É, mas fica na linha que eu vou atacar ele. Que talvez dê. Fica na linha. Sai e ficar, né? É, você vazou. É, aquela unidade tem que vazar. Ixi. E aí? Me atacaram. Que a coisa é dar a retirada também. Não tem como, tá 100% de vitória pra eles. Não, dá a retirada. Dá a retirada. Se eles vêm atacar, já era. Não, eles não vão atacar. Deixa eu atacar. E vou dar a retirada também aqui. Retirada! Retirada! Eles vão atacar de você. Não, não tem como. Eles vão atacar. Eu vou passar por aqui pra ajudar de caralhos. Cara, se eles deixarem essa unidade deles sozinhos aí, eles vão ver comigo depois. É, galera. Não é fácil. A campanha começa assim mesmo e depois vai melhorando. Demora, né? Não, assim. Se eu tivesse mais uma unidade... Se eu tivesse mais uma unidade... Se eu tivesse mais uma unidade, eles me atacaram, mano. Atacou a sua cidade? Aham. E aí? Eu vou ter que batalhar. Senão eu vou perder. Vamos nessa. Se vamos batalhar, vamos acabar com esses caras. E aí, ó. É, não viu? Eu tenho que batalhar. Não vai ser fácil, mas vamos acabar com eles. Você colocou em resolução automática? É, por causa... Não. Você tinha colocado. Ué, eu não coloquei em resolução automática. Sério? Não, eu coloquei em batalha. Parece que você tinha... Ô, mano, eu coloquei em batalha. Eu lembro... É? Nossa. Estou totalmente errado. Não fiz isso. Mas pode ficar tranquilo. A gente vai recuperar aí. Nossa, está errado isso, mano. Se você quiser, eu já mando até esses meus exércitos aqui em ver lá. E eu acho que já aguenta, hein? Com algumas unidades aqui que eu for... Vão nessa? Não aguento, mano. Vamos lá. Eu vou acabar com esses caras. Os caras já estão bem descansados. Eu vou chegar já. Já descansou até. Não descansou totalmente, né? Mas... Mas está bom. Comanda? Vou colocar lá do lado, velho. Do lado. Vilatre? Vamos lá, Vilatre. Você cresceu. Ainda bem. Era isso que eu queria. Agora vamos investir em dinheiro. Opa. Vou pegar o cara. Oi? Oi? Pegou o cara. Não dá pra atacar. Pega a Genua. Não dá pra atacar. Agora não. Só depois. Ah, essa está de marcha forçada. Agora? Beleza. Aproveita e pega pra vocês a sua cidade. Beleza. Tudo de medir lá. E da massagem. Beleza. Não, eu acho que vai ficar contigo ainda. Não, não, não. Pega pra... É dele a cidade. Ah, sim. Entendeu? Nós estamos com medo para a batalha. Pode passar o turno quando quiser. Vou colocar essa... Vou colocar essa unidade aqui no mar, essa outra aqui, e acabar com esses caras. Eu acho que é até bom você tirar essa unidade perto deles ali, o Esparta. A massíria. Eu vou recuar essa unidade. Opa, cara. Marcha... Oi? Então, eu vou marchar pra caralho. Eu vou marchar pra caralho. Tá. Vou trazer essas unidades pra cá. E... Deixa eu ver como que está a situação aqui no sul. Olha, a ordem pública está aumentando. Era isso que eu queria. Ah, vai ficar legal, hein. Vai ficar legal. A campanha está... Está tendo umas reviravoltas, cara. Vou finalizar e vou deixar contigo aí. Vamos ver se esses rebeldes vão me atacar aí. Acho que em Roma eles não atacam. Ah, não. Não atacam não. Ah, meu irmão. Vou acabar com eles. Caralho, isso também eu tenho tanta força ou não. Pronto para a batalha. Pronto para as ordens. Pronto para as ordens. É, essa unidade não vai poder ajudar. Mas, de boa. Tranquilo. Eu vou tirar de marcha forçada. Eu acho que eu vou tomar caralho no próximo plano. Beleza. Porque os caras não têm nada. Caraca, velho. Está sozinha, velho. Então, foi na hora. Eu vi quando eu estava batalhando. É uma boa oportunidade. É uma boa. Mas, ó. Vou pegar de graça. Só vou mostrar para você aqui, Esparta. Os caras têm uma unidade aqui, ó. Aí, vou pegar a unidade da Corea. Ó, a unidade da Corea já está quase toda arrumada já. Aham. Dá até para recrutar um general? Olha. Vou recrutar um general aqui. Um general de cavaleiro. Aí, já recrutei. Eu vou mandar ele lá para Medila. Beleza. E agora? Eu vou marchando para... Ó, tem esse cara aqui ainda, ó. Caraca. Ah, esse cara até... Ah, são rebeldes. Não, mas você aguenta com ele. Tranquilo. Aguenta com elezinho, vizinho. Facção da Ryze, Liguria... A população está começando a serem estupadas. Agora eu estou vendo que Siracusa pode ser uma boa aqui. Beleza, mas vou passar o turno. Com bons olhos. Passando o turno para você. Vamos ver. Liga aí se você vai ter coragem. Ah, ixi. Tratado de Comércio Macedônia. Opa. Projeitei a atacar. Aí sim. Está começando a... Se a economia está melhorando, né? Está melhorando bastante. Dando um salto. Veio que a campanha virou, entendeu? Eu estou começando a atacar Cartago. Sim, seria uma boa. Impacto de não agressão no Esparta, ó. E você está ligado que Cartago não está com nada aí, né? Porque a unidade naval deles parece que vieram para cá. É, não estão fracos, Cartago. Vou atacar. É uma boa. Não, é estranho. Quando eu avancei para atacar caralho, todo mundo quis comércio. Entendo? Cara. Esparta? Oi. Eles tiraram todas as unidades... Todas as unidades deles. Você está vendo aí? Eu estou vendo. Nossa, se ataca eles já eram. Sim. Mas eu não sei se dá para atacar eles. Dá sim se ataca eles. Se consegue chegar até lá. Chegar até lá. E essa minha espião já faz hora que ela... Era para estar aqui já. Não sei por quê. Vai lá, minha filha. Por que você não quer vir? Ah, agora... Agora que ela está vindo. Ixi, o cara já ia me atacar de novo. Deixa eu ver. Mano. Aí, ó. Aí, ó. Do meu lado. Eu acabo com eles. Aqui está de boa. Dá para acabar com eles. Tranquilo. Prontos para a batalha. Não sei se... Tá estranho. O que é? Por que eu não consigo atacar eles, velho? Não estou entendendo. Eles vão extremer as cidades todas. Eu não quero atacar eles. Eu vou atacar a cidade deles. E eu não consigo atacar eles. Porque eu acho que eu não estou em guerra com eles. Fecha forçada. Ah. Eu tenho que entrar em guerra com eles, pô. Com a Ligúria. Com a Ligúria. Porque eles formaram a Ligúria, né? Eles não são mais rebeldes. Então, acaba com eles. Vou entrar em guerra. Calma aí. Come, come. Deixe-me ouvir seu falar. Eu vou te avisar. Eu não tenho o estômago para o Meek ou Nice. Vou pedir ajuda dos meus aliados do Esparta, mas... Não é necessário, Esparta. Ah! War! Bom! Agora eu consigo atacar... Sourbite, criação de criação. E seus criações no dia do dia do dia. Eu não consigo atacar essa unidade deles, mas dá para atacar a cidade. Ataque a cidade, então. Já era. Ih, a cidade é minha. Vou no automático mesmo. Ou você quer batalhar? Não, automático. Depende. 100%, cara. Até com atitude equilibrada. Vou tentar com atitude equilibrada, porque tem menos perdas. E se eles pegaram aquela cidade sua ali, ó. Dá para você descer e atacar eles. E tomar. A cidade para você. Porque eu acho que é até bom você ver essa cidade aí, Esparta. Porque... Eu vou só ouvir, claro. Amanhã! Porque é a cidade que é meio que estratégica, né? Porque ela vai unir essas suas duas cidades. Verdade. A Genoa é nossa agora. Você também é... Essas elas estão recuperando aí, não estão? Estão. Aonde? Fazer um comércio marítimo aqui? Vamos. É... Isso aqui que seria interessante, eu não fiz, né? Mas tá bom. Faço no próximo turno. Agora vamos ver o que dá para fazer com essa... Paul Digerstusse. Quero ver você primeiro. Não sei, não sei. Estou pensando. Se você não atacar, eles vão atacar você. Mas aí eu vou descer com as minhas unidades de Roma. Acho bom você ficar aí. É isso, bom você ficar aí. Eu vou descer com essa minha unidade de Roma. E essa unidade aqui, ó. Prontos para a batalha! Tira tudo. Tira as suas tropas daí, mano. Senão eles vão te atacar aí, você tá ferrado. Recuar? Você acha que é melhor recuar? Coloca em terra essas suas tropas aí. Já está em terra agora. Já está tranquilo. Fique aí. Agora pega aqui. Coloca o barquinho lá para a costa. Isso, vou deixar na cidade que ele vai recuperar também. Pronto. E esses rebeldes aqui, eu não vou gastar dinheiro com eles, então vamos tirar. Pô, rebeldes não, esses mercenários. Também não precisa se preocupar com eles, porque se eles atacarem você, está tranquilo. Bem, galera. Deu uma reviravolta. Já temos 40 minutos de vídeo. Ah, mas vamos ver se eu vou tomar caralhos. Sim, vamos, mano. Vamos sim. Você passou o turno. Vou passar o turno? Deixa eu só tirar de marcha forçada. Ah, dá pra tirar esse daqui. E deixa eu dar uma olhada. Superficial mesmo. Queria muito fazer um acordo de comércio aí com alguém. Bem, met friend. Sit e deixe suas palavras se moverem. Eu tenho certeza que suas palavras vão encontrar uma casa em algum lugar, mas não com nós. Bem, eu consegui um pacto de novo, eles são fãs e honouráveis. Eu sinto pelos guias que foram a nossa presença. Isso aí pode ser bom pra gente depois, hein? Tá bom, porque aí eles não vão me atacar também. Se eles atacarem, você entra em guerra com eles. Criatinhos, agora fale plenamente, porque nós somos um povo honesto e de valor. Não, não dá. Pode passar o turno. Eu acho que já está ótimo. Vou passar o turno para o Esparta agora. É contigo aí, Esparta. Beleza. O personagem... Ah, tem um personagem aqui que... É o general. Cara, esses generais aqui estão ficando até legais. Aí, agora sim. Vou passar por... Agora é sério. Beleza, vai lá. Então... Como é que eu tirei de marcha forçada? Aqui. Você aperta... Você viu? Eu tirei já. Ó, o Esparta está querendo atacar caralhos. Ajuda aí, mano. Vai ser... Vai ser legal, hein? Vamos lá. Vamos entrar. Isso é uma boa batalha, Esparta. De cerco, hein? Ixi, fodeu. Por quê? Eu pensei que ia ser fácil. Vai ser equilibrado, não vai? Não. Não? Não. Eita. Você manda alguém para cá, me ajudar? Dá para mandar, mas não agora, né? Você quer ficar no cerco aí? Se eu ficar... Eu vou ficar no cerco. Beleza, aí eu mato depois uma unidade aí. Eu estou perdendo o soldado, então... Não é que agilizar aí. Eu acho que no próximo turno já chega. Tá. Tudo aí, então. Beleza, então. Então, no próximo vídeo, galera. A gente vai poder... A gente vai ver que se a gente vai tomar... Eu vou tomar caralhos. Roma vai me ajudar. Certo? E a Ligrestruz está saindo mais complicado do que eu pensei. É. E a gente aqui... O Roma vai me ajudar aqui. De se ver se é pelado com Medilla. Nessa cidade de Medilla. Não sei se vai ser de Roma ou Minha, né? Novamente. Vamos ver. Mas acho que vai ser Minha. Então, é isso. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente se vê aí. Com novas reviravoltas no jogo. É isso aí. E aí, pessoal. Oi? É, vamos ver, né? Como vai tomar essa campanha. E não puxar o jogo 1-2. É isso aí. E aí, pessoal. É... Como o Spartan falou. Eu já estou pretendendo fazer uma campanha com ele no jogo 1-2. E... Bem... Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. Se não é inscrito no meu canal e no canal do Spartan, se inscreva no canal. Porque... O canal do Spartan tem muitas, muitas batalhas. E muito boas mesmo, pessoal. E compartilha esse vídeo que vai ajudar muito. Tanto o Spartan como eu. É isso aí. Galera, até o próximo vídeo, hein? Falou. Valeu, pessoal. Falou. Falou, galera. Até.